Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereador Anderson, 80% dessas indicações vai tudo para a gaveta. A gente já tem experiência disso ali, e não adianta, isso aí vai para a gaveta e não sai de lá. Já tem uma gaveta bem grande, e pode esperar por isso aí. Foi nomeado o geólogo Normando para a secretaria da Fujama. Eu espero que ele dê uma mão para o nosso companheiro, o Hideraldo, porque ele colocou muito espinho em certas famílias. Ele que caneteou da defesa civil, que interditou dezenas e centenas de casas. Eu vou citar aí no Rio da Luz, da rua, professor Henrique Eiser, lá tem várias casas que ele caneteou, e a turma está esperando que tire essa palavra interditada. Eu trouxe um geólogo de Florianópolis, ele veio aí, analisou essas casas, não tem nada. Tem umas três ou quatro lá que o muro deslocou, então isso é fácil de resolver. O Marcelino conhece muito bem lá onde é que é. Eu acho que ele tem que dar uma mão, porque ele botou espinho em certas famílias aí que, e o pior disso tudo, que a prefeitura cobra imposto. Falaram que não ia cobrar imposto e tal, e não tem, e muitos desses casos estão lá no fórum, para eles resolverem. Com a palavra, o vereador Marcelino. Olha, vereador, que Deus tenha misericórdia de nós, com esse camarada na fujama. Como é que foi? Que Deus tenha misericórdia de nós, com esse camarada na fujama. Deus te ouça. Nobre vereador. Vereador Neto. Então, eu acho importante que nós fizemos uma moção, pedindo para ele vir aqui, a gente pedir para ele pessoalmente fazer esse trabalho de desinterditar essas residências. Realmente, foi batido durante os quatro anos passados, para que a Defesa Civil fizesse um trabalho e revisasse esse entendimento dessas casas, aonde que pagam o IPTU, como o senhor citou há pouco. Então, fazer um pedido, uma moção dos vereadores, que essa pessoa viesse juntamente, ou depois que o secretário da Defesa Civil viesse, essa pessoa viesse e esclarecesse por quê e se tem condições de fazer esse trabalho. Uma parte, senhor vereador. Eu acho que nós teremos que trazer os dois juntos aqui, porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Põe frente a frente e a gente tira as dúvidas. Com a palavra, o vereador Magal. Vereador Vinter, também no meu bairro tem muitas famílias com esse problema de casa aí, interditado. São várias reclamações que abandonaram, eles realmente ficaram, literalmente, sem nada. Sem o chão, sem a casa. Então, acho que é um grande trabalho do senhor aí. Tem que ter alguém que tome iniciativa, porque, senão, sempre fica a mesma coisa. Uma parte, vereador. Vereador Ademar. Vereador Jair. Também concordo com a tua fala. Eu acho que não tenho nada contra o Normando e com a pessoa dele, mas eu vejo que Jaraguá do Sul está colocado em toda a cidade quase em área de risco. Tem que ser revisto. Inclusive, o bairro Rio Mólia, vereador Marcelino, ele colocou o Rio Mólia, a barra do Rio Mólia, quase em toda a área de risco. Então, vamos fazer essa revisão e pedir a ele que quem tem que fiscalizar, sim, é o fiscal da prefeitura. Não vou dizer que tem áreas impróprias para construir. Quem tem que ir lá é o fiscal, através do engenheiro, que ele contrata para construir a casa, verificar se o local é bom ou não é. Em beira de rios, mas eu vejo que a situação é muito grave mesmo. Muita gente perderam as suas casas e não sabe para onde ir. Eu paguei, custou, isso saiu, a gente vai por aí, anda no dia a dia, as pessoas cobram da gente. Então, tem que ser feita essa revisão. Eu peço que os nobres vereadores me ajudem, porque ali na professora Erick Eiser, eles dizem que tem uma geleia aí embaixo. Agora, não sei se é de morango, laranja, ou o que é. Onde que se viu isso? Então, os proprietários de lá deviam entrar uma ação contra a prefeitura, pedindo o valor necessário mesmo de cada casa, de cada terreno, isso é uma vergonha. Vereador, só para contribuir mais um pouquinho, senhor presidente, tem uma outra situação de área de exclusão ali na Tifa Schuber, lá na Trejo do Norte, que a comunidade toda, os moradores ali não conseguem fazer nada porque tem uma área de exclusão, foi citada. Então, acho que é importante... Na Tifa Thalha, que não é, vereador? O senhor conhece bem também aquela região. Então, é importante que ele viesse aqui e também falasse sobre a situação que acontece aí. E a outra coisa que eu vou falar, nobre verdadeiro Marcelino, eu discordo com as suas palavras. Macadami tem Jaraguá aos montes. Certo, nobre Marcelino? Porque é uma vergonha a prefeitura carregando o Macadami lá do funil, levando para o Rio da Luz, Rio Cero, Garibaldi, que é onde que tem Macadami, só que tem que pagar os licenciamentos, ou são isentos, às vezes não tem a lau. Isso tudo é falha da prefeitura. Em 2014, quando o vereador Arlindo foi presidente, nós fomos até no gabinete lá do prefeito, convidado, e a Câmara, como tinha sobra, então ela se prontificou, o presidente Arlindo, de passar 450 mil para comprar a saibreira do velcro do Garibaldi. 100 mil de entrada e 50 por mês, que pertence a Cubatão. Lá tem Macadami, o Marcelino, para 30 anos, e a prefeitura não comprou. Quando eu pertenci à mesa diretora, junto com a Natália, ela também colocou à disposição, e não compraram. Não tem Macadami, porque não querem. E daqui, há cinco, dez anos, a prefeitura, se não agilizar, ela não vai ter mais Macadami, porque vai pertencer a várias firmas, como hoje a Cubatão manda. Então, eu acho que o primeiro caso que deveria fazer é comprar essa área lá no Garibaldi, que tem bastante Macadami. Novamente, com a palavra, Marcelino. É, nobre vereador, é mais uma que nós temos que botar na conta da administração anterior que estava aí. Como eu falei, nós estamos há 40, 42, 43 dias de governo. Ainda não, não tivemos tempo de pensar nesse assunto, mas, com certeza, a nova administração vai verificar isso, porque não tem como trabalhar sem Macadami. Não tem. E hoje, o senhor acabou de confirmar o que eu falei, hoje o Macadami sai do funil, e como ele sai do funil para ir lá no Rio da Luz Vitória, para ir lá na Tifa Macuco, Celestino, vai fazer uma, duas viagens por dia. Duas viagens. Acaba ficando inviável. É isso que eu quis colocar. Nós temos que trabalhar com o que nós temos hoje. Hoje, essa é a realidade do município de Jaraguá do Sul. Com certeza, agora para frente, terá que fazer um planejamento e aí, como o senhor mesmo falou, adquirir essas jazigas estratégicas na qual o município pode trabalhar. Porque lá é fácil, fica um quilômetro e meio fora do asfalto. E tem Macadami, e Macadami é de primeira qualidade. Então eu acho que a prefeitura, o primeiro passo é comprar aquilo lá, porque daqui a cinco anos não tem mais condições de tocar a prefeitura sem o Macadami. É isso, senhor presidente. Temos por último o vereador Marcelino Gruner. E dizer para o vereador Ademar Brás Winter que, em respeito aos outros presidentes, essa mesa diretora também se coloca à disposição se precisar passar alguma verba para recriar alguma cava de Macadami.